De todos os artistas que jogam pelada, o mais divertido é Silvio Certo, pelos ditos espirituosos que tem. Uma vez ele recebeu uma bola, driblou o goleiro, mas perdeu o ângulo. Quando a linha de fundo tocou para trás, um outro amigo nosso chamado Rito, e o Rito, como se fosse possível, conseguiu embaixo do gol, putar a bola por cima do travessão, num arremesso dificílimo. Não tinha ângulo para perder o gol. Se é que isso já foi dito alguma vez, não tinha ângulo para perder o gol. Ele, em vez de se desculpar, quis explicar, justificar, disse para o Silvio César, Eu fiz certo. A bola que bateu aqui no morrinho atilheiro e tal, e pegou na minha canela. Aí o Silvio César, inconformado, que o gol iria consagrá-lo pela existência, falou Preferes uma mentira? Boa bola!